Lusilândia fica localizada a 250 da capital do estado do Piauí. Lá nas proximidades, a 25 quilômetros, no povoado Mangueirinha, uma briga em família resulta em uma morte e um homem está internado. Dois primos se desentenderam. O comandante do policiamento da área é exatamente o capitão Viana. Ele está aqui para relatar tudo ao comandante do Meio Norte, o coronel Souza. O que é que o senhor disse para o coronel Souza? O senhor disse o motivo da confusão entre os dois primos ou a polícia ainda está investigando? A polícia civil, ela está investigando. Mas, na verdade, o que aconteceu foi uma lesão corporal entre os primos, uma lesão corporal e um deles foi para Parnaíba. Ele foi para Parnaíba e o segundo ficou em Lusilândia, internado no hospital. Dias depois, no sábado, a outra vítima, porque foi lesão corporal recíproca, ele foi sair no fundo do quintal e foi surpreendido com um tiro. Esse tiro teria sido na cabeça? Esse tiro foi na cabeça. Que não foi resultado exatamente da primeira confusão? Pode ser que tenha sido resultado ainda da primeira confusão. Tá certo. Então, está aí o capitão Viana, ele que é o homem que comanda o policiamento ali na região de Lusilândia, falando deste homicídio que aconteceu exatamente entre famílias, ou seja, dois primos. e Apocalipse diz, finais dos tempos, primo contra primo, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, e é o que nós estamos vendo acontecendo. Homicídio na cidade de Lusilândia, mais precisamente no povoado a 25 quilômetros da cidade, na lente. Então, na tela da TV Antena, 10. Tchau.